Mais uma vez, é uma honra estar na sua atenção, na atenção da sua mente, do seu coração, porque é assim que nós entramos num campo de entendimento. As esferas superiores trabalham em campos de entendimento. Quando nós entramos nesses campos, nós absorvemos o entendimento pleno nas nossas quatro dimensões do ser. As pessoas têm tido muita dificuldade de manter padrões de paz, de perdão e de amor. Sempre alguém tem alguma justificativa, porque, ah, mas nesse caso, pois é, em todos os casos é que a gente tem que aplicar amor, perdão e paz. Eu chamei a tudo isso de uma app, porque app é a mesma coisa. Você baixa uma app para o seu computador para você estar com aquela condição. E nós trazemos do alto o amor divino, a paz divina e o perdão divino. O amor humano, a paz humana e o perdão humano são pequenos e pouco. É o que está lá fora. Agora, quando nós trazemos o amor divino, a paz divina e o perdão divino, aí você se preenche de tal maneira que você consegue irradiar. Então, app significa amor, perdão e paz. Foi uma maneira diferente, até uma abelhinha aqui resolveu fazer parte do meu pensamento, não é? E por isso que veio a inspiração para gravar esse vídeo, para dar duas conexões em sequência. Fazer par. Nós estamos agora muito nessa fase de fazer par. Par com o arcanjo, par com seres de luz, par com o seu propósito de levar a luz para alguém. Então, nós vamos fazer um par de conexões. Eu já dei em alguns vídeos essas conexões, mas elas separadas têm um propósito. E quando se faz na sequência, elas adquirem outro propósito. Então, hoje, nós vamos dar condições para você trazer, lá de cima, da divindade, da sua própria divindade, se conecta com a divindade maior, essas três emanações que são fundamentais para a sua vida, tê-las, ter paz, ter amor e ter perdão. E uma coisa depende da outra. Essas três juntas significam luz. O amor englobaria tudo. Porque quando você perdoa, você está colocando amor nesse ato. Quando você se sente em paz, você está se sentindo num estado de amor por tudo. Então, não há necessidade de nenhuma agressividade, de nenhuma condição discordante, desarmonizante da luz. É assim. Os pássaros lá longe, ó, concordaram. Eles emitem os padrões. Somos gratos a eles, porque eles já colocaram nesta nossa... Nesse nosso propósito, nessa nossa ação, eles já colocaram um padrão mais alto. Os pássaros, eles têm uma vibração 500, é muito alto. 80% da humanidade não tem essa vibração, tem muito menos. Então, é algo... É uma dádiva. Eu até paro, porque eu fico tão entusiasmado com o que eles nos dão suavemente, às vezes lá embaixo, bem longe. Eles soltam apenas uma onda do padrão deles, né? Então, vamos lá. Se você quer ajudar alguém, de fato, mais do que isso, você quer ajudar os anjos a ajudar alguém, dê um like, se você achar pertinente, importante este vídeo. Faça um comentário e compartilhe. Aí os anjos, quando o Google mandar, os anjos entram e levam para as pessoas que precisam, neste momento, tudo aquilo que nós vamos fazer. Então, para que a gente sinta mais perdão e que a gente sinta mais amor, é preciso que a gente abra centros do nosso ser para vibrarem. E, acima de tudo, tratar a nossa criança interior. Porque a nossa criança interior que fica emburrada, fica raivosa e, muitas vezes, deixa de perdoar por um monte de coisas que ela junta. para dar significado. E deixa de sentir amor por aqueles que, teoricamente, estão prejudicando. Então, quando a gente sente amor, a gente corta as energias que aquelas pessoas estão nos mandando. E é por isso que nós estamos aqui. É preciso... Ai, que maravilha. É preciso que... Eles estão falando um monte de coisas para a gente. Ó. A criança interior é tudo. É o que eles estão vibrando. É lá dentro. Que nós conseguimos entender o adulto hoje. É a criança interior que prevalece. E é preciso sempre cuidar dela. Então, nós vamos começar exatamente fazendo isso. Nós vamos começar trabalhando de uma maneira que nós já fizemos. Ó. Junte os dois polegares. E aí, você faz um arco aqui em cima com os dedos indicadores. E os outros dedos ficam abertos. Ok? Então, abaixa um pouquinho. É como se você acendesse duas velas dentro de uma caverna, de uma gruta. Feche os olhos. Coloque na altura do coração. Esta conexão deve ser feita por seis respirações naturais. Então, você sente a respiração e vai contando. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Sinta pulsar. Um dedo no outro. Sinta pulsar. Sinta pulsar. Sinta pulsar. Você vai sentir já uma suave alegria. A sua criança interior sorrindo e sendo reconhecida. E assim, você já vai começar a se preencher de um estado de amor fundamental para nós perdoarmos. A nós próprios e aos outros. E assim, esta sensação puxa do alto mais amor e mais perdão divinos. E nos dão uma grandeza gigantesca. Sinta pulsar. Sinta pulsar. Sinta pulsar. Sinta pulsar. Sinta pulsar. Uma ponte entre os pulmões. Sinta pulsar. 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 Sinta pulsarmos. Sinta pulsar². Na outra conexão, você estimulou a sua vontade de viver. Você abriu a conexão para as energias superiores. E aí, você criou uma condição de perdão e de amor muito grande. Agora, nós vamos cuidar para que você não perca a sua energia vital por pensamentos ou sentimentos tóxicos, que impede de você sentir a paz. Então, quando nós fazemos... Atenção, ó. Então, nós vamos fazer assim, tá vendo? Assim, ó. Assim, e nós vamos juntar os dedos. E aqui atrás, nós vamos juntar, então, os dois dedos mínimos, os dois dedos anelares, o dedo médio e o dedo indicador ficando dobrados com o polegar dentro deles. Ok? Assim. Aqui nós vamos fazer seis minutos. Fazendo os dois com a distância de um minuto entre um e outro, você pode fazer duas vezes por dia ou três vezes por dia. Aqui vai trazer, olha, você sinta, olhe para os dedos e sinta. Vou pulsar. Vai dar uma grande saúde para o seu sistema nervoso central, que é o nervosismo, a falta de paz. Tira a paz. Não é assim? Então, ao nós nos conectarmos com a energia da Mãe Divina, isso nos traz clareza e força para perdoar. E assim ajuda a primeira conexão. E como o nosso sistema nervoso está em harmonia, nós vamos estar em paz e poder doar a paz. Os mestres têm nos ensinado ultimamente que a gente não deve usar a palavra dar, mas sim doar. Doar a paz para nós próprios. Então, a primeira conexão fortaleceu muito o amor. O amor e também o perdão. E esta fortalece o perdão e a paz. Então, nós fazemos uma conexão muito forte com a energia da Mãe Divina. Sinta, pulsar. Feche os olhos. E assim você está baixando a sua app. Amor, perdão e paz. E é realmente uma app, porque você traz para baixo as energias divinas para que as suas energias humanas se elevem, se divinifiquem, se tornem divinas. Olhe para os dedos. Sinta, pulsar. Esta conexão trabalha também o meridiano do pulmão. Os meridianos que a acupuntura trabalha. Então, também aqui, juntamente com a primeira, ela vai dar uma força vital muito grande para você. Uma alegria também. Então, são duas conexões que juntas vão dar para você uma alegria. Primeiro, de estar fazendo isso. Essas duas próprias conexões. Segundo, cada vez vai ser mais fácil você sentir perdão por você e pelos outros. Você sentir amor por você e pelos outros. E você, com tudo isso, sentir uma grande paz. Porque o seu sistema nervoso não vai boicotar mais você. Não vai agredir você de maneira tóxica. Não vai deixar que pensamentos e sentimentos tóxicos tirem a sua vitalidade. Esse é um segredo. Porque aí eles tiram a sua vitalidade e você perde a vontade de ser melhor, de estar melhor. Quase que vem no cérebro alguma coisa como não adianta. Deixa para lá. Deixa ficar. É mais ou menos isso. Então, essa segunda conexão ajuda muito você a não perder a energia vital para os pensamentos ou sentimentos tóxicos que nós próprios temos e nos boicotamos. Eu fiquei muito feliz por poder compartilhar com você essa nova ferramenta prática, direta. E não acredite em mim. Faça para ver. Faça para sentir. Você vai ver a diferença que começa a ter na sua vida. Não é mágica. Faz a primeira e já aconteceu. Não. A primeira você vai sentir. Faça a segunda, a terceira. Cada vez você vai sentir mais. Até o próximo reencontro.